Olá, meu nome é Flora Alves e hoje o Talk Nejo está aqui no Caneta de Ouro para mostrar os bastidores desse grande evento que vai contar com muitos talentos além de fazer entrevistas com alguns dos maiores nomes dos compositores sertanejos do Brasil. Se você quer saber mais sobre esse evento, vem comigo! Estou aqui com Ivan Medeiros, que é muito famoso no ramo da composição do sertanejo. É um prazer recebê-lo aqui no Talk Nejo. O prazer é meu estar falando com o Talk Nejo, falando com todos vocês, Flora, porque o trabalho de vocês está muito legal, está todo mundo comentando, então obrigado por essa oportunidade para a gente prozear um pouco aqui. Para dar início nessa entrevista, eu quero saber um pouco da sua história, Ivan. Então, eu comecei um trabalho de composição, olha, já vou fazer mais de 20 anos de carreira de composição. Comecei novo, é uma dedicação enorme, né? Fiquei quatro anos compondo sem ter gravado nenhuma música, me preparei. Quando eu gravei a primeira música, eu já tinha mais de 200 músicas compostas, né? E aí, depois que a primeira música foi gravada, que foi pelo Zezé de Camargo Luciano, Vida, Viola e Violeiro, aí veio várias outras músicas de sucesso. E desde lá, a gente vem fazendo história todo ano, gravando com todo mundo aí. É isso aí. E qual que é o maior desafio de ser compositor no Brasil? No Brasil, geralmente, o compositor, ele é enxergado como uma pessoa que está se divertindo ao compor. Você vê a pessoa pegar um violão e compor, para muitas pessoas, isso é muito fácil, isso é muito legal. Só que as pessoas, elas não enxergam que a música, ela faz parte de qualquer pessoa, 24 horas, né? Sem a música, o que seria, né? Então, composição é um negócio muito sério e a nossa luta é para que a sociedade passe a entender que nem sempre o cantor também é o que compõe. Então, o compositor, ele fica no anonimato, mas a gente, graças a Deus, com as redes sociais, a gente está aparecendo, já está sendo mais reconhecido. Então, essa dificuldade, ela é diária, mas tem melhorado bastante. E quais são suas inspirações para compor? Me fala um pouco sobre suas composições. Então, na realidade, é assim. A gente tem mil formas de compor. Eu costumo dizer que eu prefiro todas. Por exemplo, às vezes o artista, ele tem uma necessidade de gravar um estilo, aí a gente vai e faz música para ele. Mas quando ele não tem, a gente não tem esse pedido, a gente compõe pensando em alguma coisa que a gente ouviu, alguma coisa que alguém falou, que não tem em música ainda. Então, as minhas inspirações são mais em cima do comportamento de uma sociedade. É mais basicamente isso. Você falou sobre os desafios, mas também há benefícios em ser compositor. Fala alguns deles, por favor. A primeira realização pessoal, você chegar num evento e, de repente, você vê a tua música rodando. Ou, de repente, você saber que a tua música está na internet. Teve uma música minha que o Caio Castro pediu para o Bruno Marrone cantar ela. E aí, brincando, eu postei numa rede social. Eu estava olhando essa semana e tem mais de 4 milhões de visualizações. Então, esses benefícios fazem com que a gente entenda que vale a pena a gente acreditar no sonho da gente. Ver pessoas cantando a nossa música. Esse benefício não tem nada que pague. É um negócio indescritível. Sou muito feliz pelo que eu faço. Que bom, né? Muito bom saber que há pessoas ainda que têm amor, que têm prazer pelo seu trabalho. Fala um pouco sobre a presença digital nesse mercado. Como é importante estar por dentro das inovações tecnológicas e afins. Então, eu até quero aproveitar a sua pergunta. Estender essa pergunta para compositores que estão na área, que estão começando a gravar, que já estão inseridos na composição, que estude um pouco. Porque antes a gente ganhava um direito autoral só sobre direito de execução. Que é em plataformas digitais, não, mas tipo rádio, televisão, shows, né? Hoje a coisa mudou bastante. Hoje a rede social fala muito alto. Então, é importante que o compositor busque conhecer esse mercado, porque esse mercado está crescendo demais, né? E da agora pra frente é só isso. É tudo digital, é tudo rede social. E quanto mais isso dá, melhor. Estudar é sempre importante em todas as áreas, né? Estar por dentro das inovações. E, pessoal, o Ivan comentou comigo que ele tem composições, músicas autorais dele em filmes brasileiros e também em novelas. Conta um pouco sobre isso aí pra gente, Ivan. Então, olha só como que a vida é louca. Vou contar uma história rapidinha pra você. Eu fui ver o filme do Zezé de Camargo, Luciano, e eu saí de lá pensando, será que um dia eu vou ter minha música num filme? Juro pra você que dois meses depois me ligaram e falaram que a minha música estava entrando num filme. E era um filme nacional, um filme muito legal, com atores conhecidos. E o primeiro filme foi Trair e Coçar É Só Começar, que é um filme que veio de uma peça de teatro, que está há mais de 20 anos essa peça. E é uma comédia engraçada demais, demais, com a Adriana Esteves. E aí eu tenho uma música lá que chama Baby Choro, que é muito legal. Depois eu entrei num segundo filme que chama O Divórcio com Murilo Benício, que é um filme maravilhoso, uma fotografia incrível. E sobre novelas eu entrei na Dona Xepa, entrei em... que mais, meu Deus? Uma novela que é com a Mudando de Assunto, né? Totalmente Demais, que é uma novela da Globo. E, enfim, no total são quatro novelas, dois filmes e muita história para contar de composição. Nossa, que legal, tá vendo, gente? Coisa interessante. Para finalizar, me fala um pouco dos artistas mais conhecidos, mais notados, que têm músicas de sua composição. Eu vou pegar agora, mais atuais, e depois eu vou voltando. Gravei com a Marília Mendonça. Vocês que não, eu acho que sim. Gravei com o Henrique Juliano. Mudando de Assunto, você tá tão bonita. Gravei com o Eduardo Costa. Pensando no trem bom, que trem gostoso. Bruno e Marrone, hoje é sexta-feira, dia de bebê morar. Não me deixe fora da sua agenda. Então, essas músicas foram gravadas... Eu gravei com o Zé Felipe, com o Bruno e Marrone, com o Leonardo, com o Daniel, Zezé de Camargo, Luciano, Leonardo e muitos outros. Muita gente, muita gente. Se eu for ficar aqui, é uma história longa. Então, são cantores que eu agradeço por acreditar na minha história. E eu tô sempre procurando aprender. Todo dia, procurando aprender com humildade, pra continuar esse trabalho que é uma missão pra gente. Ivan, muito obrigada pela sua participação. O Calcinejo espera poder te receber no nosso estúdio. E até a próxima entrevista. O Calcinejo espera poder te receber no nosso site.